Por que? Se retira, se retira. Por que? Se retira. Você vai me agredir? Se retira, se retira daqui. Olha o seu Adelson. Já tá recuperado da queda? Ô produção, coloca a queda aí que ele simulou ontem aí. O desvio de função aí. Não faz isso! Tá me chutando? Não faz isso! Vai, vai, vai chutar! Não faz isso! O senhor já tá preparado já, seu Adelson? Olha! Uia! Já tá preparado! Seu Adelson que tá no desvio de função! Exatamente, olha a hora que ele chega pra trampar aqui, velho. Duas horas da tarde, ó. Tava dando aula no kitbom até agora. Duas horas da tarde. Coloca o Adelson aí, caindo aí. Tchau!